A Santa Figenia é uma santa que nós temos essa irmandade há muitos anos, é hereditária. Nós estamos no lugar dos nossos antepassados que já se foram. E aí eles contam que ela era uma negra e arrumaram um casamento para ela com o príncipe e ela se recusou a se casar com ele e aí a mataram. É o seguinte, eu estou com 82 anos, estou com 55 anos que danço. Fizeram promessa para mim, estava doendo. Santa Figenia me abençoou, que eu ia me orar, foi dançar três anos. Eu me orei graças a Deus, Santa Figenia me abençoou, eu me orei, fiquei positivo, né? Dancei três anos, agora a turma não quis que eu saísse, estou com 55 anos que danço. Também foi voto, porque eu estava doendo, fez voto. Três anos também, eu dancei os três anos, quando foi e venceu, eu procurei o chefe. Se eu podia sair, se eles aceitavam eu, eu falei, não, se você estiver achando bom, pode continuar. Mas aí eu achei bom, até hoje. 25 de Santa Figenia, nesse mês de julho, e 26 de Nossa Senhora do Carmo. São cinco festeiras de 25 de Santa Figenia e 5 de 26 de Santa Figenia. Então, nossa festa começa no dia 24 de junho, com a limpa da Capilha do Lago. Aham. Depois, vai em 29, nós suspeito o primeiro Márcio da Santa Figenia. Faz o primeiro ensaio da casa do festeiro e faz o 24 para arrumar essas fardas. Aham. 25 e 26, aos dois dias, com as duas noites de dança. E 27, nós encerramos ali. Uma hora dessas, nós estávamos acabando, porque a igreja, a espapetada do ano, o novo festeiro, o que ganhou, tudo isso que nós estávamos fazendo. E 27, aos dois dias, com as duas noites de dança, 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 com as duas noites de dança. Viva, oh viva, torna reviva, viva Santa Epigem, que viemos festejar. Viva, oh viva, torna reviva, viva Santa Epigem, que viemos festejar. Viva, oh viva, torna reviva, viva Santa Epigem, que viemos festejar. Viva, oh viva, torna reviva, viva Santa Epigem, que viemos festejar. Viva, oh viva, torna reviva, viva Santa Epigem, que viemos festejar. Viva, oh viva, torna reviva, viva Santa Epigem, que viemos festejar. Viva, oh viva, torna reviva, viva Santa Epigem, que viemos festejar. Viva, oh viva, torna reviva, viva Santa Epigem, que viemos festejar. Viva, oh viva, torna reviva, viva Santa Epigem, que viemos festejar. Viva, oh viva, torna reviva, viva Santa Epigem, que viemos festejar. Viva, oh viva, torna reviva, viva Santa Epigem, que viemos festejar. Viva, oh viva, torna reviva, viva Santa Epigem, que viemos festejar. Viva, oh viva, torna reviva, viva Santa Epigem, que viemos festejar. Viva, oh viva, torna reviva, viva Santa Epigem, que viemos festejar. Viva, oh viva, torna reviva, viva Santa Epigem, que viemos festejar. Viva, oh viva, torna reviva, viva Santa Epigem, que viemos festejar. Viva, oh viva, torna reviva, viva Santa Epigem, que viemos festejar. Viva, oh viva, torna reviva, viva Santa Epigem, que viemos festejar.